É, meu garotinho, o programa tá simplesmente imperdível com todas as letras maiúsculas, viu? Torcedor amigo, a nossa enquete é a seguinte, na sua opinião, duas equipes sobem para a elite do futebol capixaba no ano de 2025. Seria o Pinheiros ou Capixaba ou, de repente, Castelo ou Vila Velhense? Vai ficar a seu critério, tá legal? 9, 9, 7, 7, 5, 13, 13, tem uma camisa do seu clube preferido, do Espírito Santo. O programa é bairrista, tem uma camisa do seu clube preferido, do Espírito Santo. Lembrando que amanhã às 3 da tarde, Pinheiros recebe a visita do capixaba, a narração é da Ana Clara. E na quarta-feira, às 19h, tem bola rolando para Castelo e a equipe do Vila Velhense com a narração do Rob Somaya. Tá combinado assim? Quem é que sobe na sua opinião? 9, 9, 7, 7, 5, 13, 13. Nós vamos falar de handball, o esporte que eu tenho muito carinho. Não joguei handball, mas sou um cara amante do handball. Tô recepcionando aqui o professor Eduardo, que é técnico do Colégio Castro Alves, handball masculino. Vem aí os Jogos da Juventude, em João Pessoa, 15, 17 anos, a faixa de idade. Professor, tinha tempo que eu não via você, só em Guarapari, professor? Boa noite, Ferreira. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Mais uma vez, vocês abrindo espaço para o handball do Espírito Santo, pessoas que fazem tanto pelo esporte capixaba. Obrigado. Opa, obrigado. Quem fala somos nós aqui. Ó, é fera, hein? Quando eu ouvi o psiquiatra jogar basquetebol, deve jogar voleibol. Mas não, a preferência dele é no handball. Pedro Marcelo, atleta, tudo bem contigo, rapaz? Boa noite. O cara é maior do que eu, Jorge. Levanta aí outra vez, irmão. Qual a sua altura? O 95. Ah, o que é isso, hein? Jorge Bueri, estava com saudade de você, meu irmão. Tá bom, Ferreira? Tudo bem, Jorge? Olá, pessoal de casa, professor, Pedro. Vai crescer ainda, o 95 vai chegar a 2 metros. Então levanta aí, deixa eu ver a sua altura, Jorge Bueri. Qual a sua altura? 1,78. Tá bem. Jogou basquetebol. Joguei, mas só ali, né? Torcendo para a bola cair. Ferreira, novidade no futebol, tá? 18 de janeiro, aniversário de Bosque e Bibi, meus irmãos gêmeos. Ó. E é quando começa o Capixabão 2025. Ah, já está confirmado. Já está confirmado. Professor, expectativa, previsão para os Jogos da Juventude em João Pessoa, professor? É, nós vamos... Você está aqui do seu lado para pegar a Ju. ...representar o Espírito Santo pela 15ª vez e esperamos trazer a 15ª medalha do Campeonato dos Jogos da Juventude. Então, esses Jogos da Juventude na faixa etária de 15 a 17 anos, professor? 15 a 17 anos, a idade juvenil. E o Castro Alves é rigorosamente, verdadeiramente, um celeiro de grandes atletas, principalmente no handball, não, professor? Sim, é uma estrutura muito boa para esse desenvolvimento de atletas de base. A gente trabalha com o incentivo da escola em relação a bolsas de estudo, facilitando muito a evolução da modalidade dentro da escola e isso representando o Espírito Santo fora também. Muito bem. Agora, Pedro, me diga uma coisa. Pela sua altura, quando a gente olha, você fazia, esse rapaz é goleiro, é jogador de basquetebol, é jogador de vôleibol. Da onde vem esse DNA pelo handball? DNA pelo handball? É. Na verdade, o meu pai, ele é esse jogador de futebol. Aí, eu tinha esse sonho de seguir. Aí, um belo dia, no projeto social, lá no Cravear Rosa, na Encaria Cica, eu estava no futsal, assim, aí, ele estava treinando do outro lado da quadra, a quadra era dividida, aí eu falei, eu fiquei apaixonado pelo esporte. E qual a sua posição? Ponto esquerdo. Ponteiro? Esquerdo? Isso. Beleza. Boeri, entra nessa roda aí, Boeri. Eu queria saber do professor Eduardo sobre a situação do Espírito Santo em nível de Brasil. Como é que nós estamos no cenário escolar no handball, professor? Nós somos a maior referência do país nos jogos, né? O Espírito Santo é muito forte, tanto na categoria infantil, como na categoria juvenil. Ontem mesmo, conversando com o Boeri ali nos bastidores, um ex-atleta nosso, o Luiz, foi campeão na Nicarágua com a Seleção Brasileira Juvenil. Que beleza, hein? Que maravilha. Vamos lá, vamos agora conferir os Jogos da Juventude, no pique total, meu garoto. Na manhã dessa segunda-feira, a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado realizou a entrega de uniformes para a delegação capixaba que viaja amanhã para disputar os Jogos da Juventude em João Pessoa, na Paraíba. O grupo é composto por 192 membros, sendo 158 atletas de 15 a 17 anos. O Espírito Santo briga por medalhas em 17 modalidades. A competição, organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, acontece entre os dias 13 e 28 de novembro. No ano passado, na edição realizada em Ribeirão Preto, São Paulo, o Espírito Santo conquistou 17 medalhas. 6 ouros, 5 pratas e 6 bronzes. E aí, Jorge Boeri, diga aí, Jota Beira. Eu fico lembrando da nossa época de estudantes, né? Que a gente não via o esporte com tanto prestígio assim em nível nacional, competições importantes acontecendo, reunindo os estudantes para começar a sentir o que é competição para valer. Comitê Olímpico promovendo os Jogos da Juventude. Tudo começa na descoberta nas escolinhas, na escola, depois a seleção do seu estado, a lei de incentivo, os programas de incentivo do governo do estado. Isso tudo impulsiona o surgimento de atletas com nível de intercâmbio importante para que se acostume, Ferreira, com a dificuldade. E se acostume também a saber que o patamar, quando chega lá fora, é outro. Mas é muito importante, muito legal ver essa oportunidade que todos têm de escolher o esporte e praticá-lo depois em alto nível. E em 2025 existe a possibilidade, Jorge Bueri, Pedro e professor Eduardo, vamos ter, quem sabe, até os Jogos da Juventude em 2026 aqui no Espírito Santo, que seria uma opção maravilhosa, não é, Jota? Ferreira, sem dúvida alguma, eu queria saber do professor Eduardo, como é que repercute na comunidade escolar essa realização dos Jogos da Juventude ano que vem no estado? É, tem uma força muito grande para que em 2026 seja no Espírito Santo, os Jogos da Juventude, seria um sonho, né? A gente poder jogar no nosso estado, representando as famílias, as escolas, a população toda do Espírito Santo, em uma competição que nós somos referência a nível de Brasil e que tantas vezes tivemos que viajar para fora, poder jogar dentro de casa vai ser maravilhoso. Professor, fala um pouquinho, vocês têm incentivo, conta um pouquinho da história, da trajetória do Castro Alves no esporte, professor? É, muito incentivado por um gestor sonhador, amante do esporte, que é o senhor Getúlio, que é o dono da escola, a Prefeitura de Cariacica vem nos ajudando, disponibilizando o espaço do ginásio, que a gente queria há muito tempo e hoje a gente tem a Federação Capixaba de Handball, a ser esporte que não mede esforço para conseguir, como o Bueri falou, melhorar o nosso condicionamento para chegar lá bem, todo mundo vai viajar de avião, hoje eu recebi os uniformes, agasalho, calça, camisa de passeio, camisa de jogo. Toda a estrutura, né, professor? Toda a estrutura para facilitar o desenvolvimento dos atletas e dos treinadores. Então deixa eu mandar um abraço para o prefeito Euclério Sampaio, lá de Cariacica, e também para o Renan, que é secretário de esportes da Prefeitura de Cariacica, incentivando, apoiando, valorizando os atletas do Estado do Espírito Santo. Isso aí é simplesmente fundamental para todos nós. Olha, 99775133, daqui a pouco eu vou debater com o Hélio Roberto, também com o Jorge Bueri, quem é que deve subir na sua opinião? Sobe o Castelo, Vila Velhense, Sobe Pinheiros ou Capixaba? 99775133, participe e eu vou sortear uma camisa do seu clube preferido do Estado do Espírito Santo. JB, toca! Então, Pedro, como é que o atleta, o garoto que sonha ser atleta de alto nível, se vê motivado diante de tanto apoio que surge por parte de quem realmente tem a verba, que é o poder público, a federação que corre atrás, a confederação, o comitê olímpico. Como é que isso chega até vocês? Encoraja a fazer uma carreira no esporte? Sem dúvidas, o incentivo sempre, ele dá um gás a mais, assim, para a gente ter uma alta performance. E como é que você sente a sua possibilidade de subir e ser um atleta de alto nível profissional? Ah, cara, a gente está trabalhando muito para conseguir conquistar o brasileiro, e se Deus quiser fazer um excelente campeonato e seguir meu sonho. Muito bem, já tem muita gente participando conosco aqui, olha, o Paulo Porto, lá de Jucuviana, dizendo o seguinte, Ferreira Neto, quem sobe é o Capixaba e o Vila Velhense. Um abraço a toda a rapaziada do Castro Alves, sou fã de Caterinha, Paulo Porto mandando. O Paulo Madeira, também dizendo o seguinte, Ferreira Neto, vai subir o Vila Velhense e sobe também o Capixaba. É assunto para o segundo bloco do nosso programa, debatendo com o Jorge Bueli e com o Hélio Roberto. Bueli, toca essa bola. Professor Eduardo, em termos de federação, campeonatos locais, como é que está essa situação? Eu creio que 2024 foi o ano mais disputado as competições da federação. Isso mostra que o interior do estado, tanto no sul como no norte, vem evoluindo muito o trabalho e a grande vitória também, proporcionando jogos melhores, ficando mais atrativo para o público e para os próprios atletas. Eu vejo o handball do Espírito Santo crescendo muito nos próximos três anos. Agora, professor Eduardo, um detalhe, Bueli e Pedro também. Quando eu estava fora do ar, perguntou ao professor, o handball é hoje o esporte mais praticado nas escolas? Aí ele falou, não, Ferreira, é um dos, mas há uns 10 anos atrás, 15 anos, já foi. Não foi outro errado, professor? Sim, com certeza. Principalmente na região, tanto municipal, colégio municipal, estadual, valorizavam muito o handball? Muito. Quando eu comecei lá em 2006, eu peguei essa fase de 2006 a 2010, em que era um boom dentro das escolas o handball. Até por isso ficou conhecido no país como a modalidade mais praticada dentro das escolas. Diego, Bueli. Eu falei com o Pedro sobre esse sonho de fazer uma carreira profissional. Eu queria que o professor Eduardo falasse para o público de casa Quais são os atletas capixabas que chegaram a disputar jogos pan-americanos e Olimpíadas, professor? Olimpíadas, a Alê jogou pelo Brasil. O pan-americano, se a gente for pegar nas categorias menores também, o Vinícius de Linhares, o Tarcísio Freitas, que é atleta do Coelho de Castro Alves, que hoje joga na Espanha, o Marcos Vinícius Colandeschi, que também é ex-atleta do Castro Alves, que hoje joga na Alemanha, o Jonas jogou pan-americano, agora o Luiz acabou de jogar o sul-americano, entendeu? Tem uma atleta também, uma atleta. E teve agora na Olimpíada, já estava me esquecendo, a Ana Cláudia, que também é do Castro Alves, que jogou a Olimpíada agora em Paris. Ele falou, a Alê, a Alexandra Ferreira, e ela é filha do ex-lateral da desportiva, já falecido, o Suemar. Suemar. E na década de 80 ele foi vendido para a Inter de Limeiro, depois foi fazer carreira no Santos. No Santos. E te dá uma motivação legal, né, Pedro? Ver essa garotada aí também disputando a Olimpíada, pan-americano, isso é incentivo a mais para vocês, não? Com certeza. Eita, vamos lá então, olha, o Ariel, lá de Linhares, está acompanhando o nosso programa, mandando um abraço para você. Jorge Bueri falou que é seu fã de carteirinha. Muito obrigado. O Sérgio Kippel está dizendo que quem sobe é o Vila Velhense e o Capixaba. Muito obrigado, está lá em Vila Velhense nos acompanhando. O José Vicente Ferreira Neto, um abraço a você e toda a equipe. Vai subir o Castelo e sobe o Vila Velhense, pela tradição, principalmente da cidade lá de Castelo. O José Vicente Rocha, é de Goiabeiras, está acompanhando também o nosso programa. O nosso muito obrigado. Lembrando, amanhã às três da tarde tem bola rolando, direto de Pinheiros, Pinheiros e Capixaba. A narração é da Ana Clara. E na quarta-feira, às 19h, bola rolando para Castelo e Vila Velhense. A narração do Robson Maia, a TV é dando um verdadeiro banho de transmissão. E tem novidades aí, viu, Bueri? Professor, tem novidades aí no verão, hein? O que a cobertura no verão vai ser de handball, de bodyboard, de peteca, de pingue-pongue, de bolinha de gude, de pião, de ferrinho. O que tiver esporte, a TV está dentro, professor. Isso é uma satisfação e um orgulho muito grande para nós que estamos do lado de cá, na arena, no campo de batalha, saber que a gente tem essa oportunidade de ter uma TV tão importante no Espírito Santo, proporcionando isso ao esporte capixaba. É pública, é nossa. Agora vamos ao giro esportivo. Confira comigo aqui na supertela. A equipe do Espírito Santo foi destaque no 13º Pan-Americano de Kickboxing realizado em Santiago, no Chile. Entre os 50 atletas brasileiros, os 11 capixabas trouxeram 11 medalhas para o Estado. Destaque para Edson Venturato, que manteve o título de campeão na modalidade KLVM categoria até 74 quilos. O evento, que é o principal do calendário Panam Sports, também serviu como seletivo oficial para o International World Games 2025, que será realizado na China. Ainda no Chile, teve capixaba no pódio da Copa Sul-Americana de Ginástica Rítmica. Amanda Manente, do projeto social Campeões do Futuro, levou três ouros, sendo um por equipe. Ginasta da Escola de Campeãs, Ana Luisa Neiva se destacou na categoria sênior, com duas pratas e três ouros, um deles no individual. Já Helena Ballarini, da mesma escola, levou ouro na fita e duas pratas para casa. Samis Calderon está muito perto de assinar com uma Universidade dos Estados Unidos para a temporada de 2025 no basquete. O ala capixaba chamou a atenção de Albany, Michigan e Kansas, considerada a número um no basquete mundial. Samis é uma das novidades da seleção brasileira, sendo convocado para os Jogos das Eliminatórias do America Cup 2025, no final de novembro. Comenta o giro esportivo é você, Jotabinho? E quem falou que o Espírito Santo não tem esporte? Olha aí, quantas federações? 52 até quando eu contei, deve ter mais, Ferreira. Ferreira, você mostra ali o kickbox, o Edson Venturato é uma lenda do kickbox, do Espírito Santo, você mostra a ginástica rítmica, que também participa de Olimpíada. Aí vem também o pessoal do basquete, a gente lembra da família Varejão, lembra do Luiz Felipe, de tanta gente, o Sandro Anderson, Luiz Felipe, e tanta gente que disputou competições, Ailton Teschi, que é o agente do SAMI. Então, Ferreira, é a tradição que se renova, muitas revelações sempre surgindo e projetando o estado. Professor Eduardo, técnico do Colégio Castro Alves. Professor, os Jogos da Juventude começam amanhã, não é isso? É, amanhã embarca a primeira leva dos atletas e dia 23, que é a nossa vez de ir com o restante do grupo. E agora até a viagem, quais são os preparativos, professor? Nós vamos treinar muito durante a semana, até na sexta-feira de feriado, vou dar treino na sexta, tanto de manhã como de tarde, sábado tanto de manhã como de tarde, para conseguir fazer aqueles ajustes finais, para ficar bem na minha mão, grupo, para conseguir fazer um bom campeonato. Pedro Barcelos, o professor Eduardo é muito exigente? Demais, bastante. Pega no pé? Muito. Tem que trabalhar mesmo? Isso aí. E você é melhor no esporte ou você é melhor na escola? Ah, essa é uma dúvida cruel, mas eu tenho certeza que no esporte. Você tem seus pais, tem, graças a Deus? Deve estar assistindo o programa, hein? Com certeza. Então repete isso aí, te botei agora, não basta de bico. Aí você botou na furada. Boa, toca essa bola aí, Jorge. Ah, tem uma sugestão, não precisa dormir não, aproveita a madrugada para estudar, no outro dia você está sabendo tudo. Não, Ferreira, eu acho que é isso aí. A escola é muito importante para qualquer atleta, não se fica apenas no esporte, a vida é longa, as opções são muitas, então é esporte conciliando com estudo, E tem que ser assim mesmo Porque no futuro ele vai poder fazer a escolha E o melhor da vida, Pedro, é poder escolher Maravilha Olha, o José Vicente Ele é presidente do Belenense de Goiabeiras Que maravilha, hein? Forte abraço pra você Professor, quero agradecer muito Professor Eduardo, sua participação Já tive a oportunidade de entrevistar o professor Na época do Esporte Capixaba, lá na TV Capixaba De vez em quando eu esbarco o professor lá em Guarapari Fica aqui a nossa torcida Da nossa confiança pro sucesso Da equipe do Cássio Alves nos Jogos da Juventude João Pessoa Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade De estar com pessoas que fazem tão bem Ao esporte do Espírito Santo Desejo pra toda a sociedade Esportiva que vocês Não deixem de praticar atividade física O esporte salva vidas E contamos com a torcida do Estado Todo para que possamos Mais uma vez representar muito bem E trazer medalha Pedro Marcelo, sucesso, hein garoto? Não tenha vergonha não Mete o gol lá, hein? Pode deixar Tá bom, meu irmão? Forte abraço a vocês Gente, a nossa pesquisa, a nossa enquete é a seguinte Na sua opinião Quem é que sobe para a elite do futebol Capixaba no ano de 2025? Pinheiros, Capixaba, Vila Velhense ou Castelo Volto a lembrar, hein? Amanhã às três da tarde tem bola rolando Narração da Ana Clara Para Pinheiros e Capixaba Na quarta-feira às 19h Direto de Castelo Tem Castelo e Vila Velhense Narração do Rob Somai Daqui a pouquinho nós vamos debater a série B O Hélio Roberto vai substituir aqui o professor E também o Pedro E eu volto daqui a pouquinho Com o Ferreira Neto até a tristeza Pula de alegria, meu garoto